Cacto-ourisso. Os cactos são plantas adoráveis, com características tão rústicas que às vezes é difícil imaginar como um vegetal assim tão cheio de espinhos, pode ter florações tão surpreendentes. O cacto-ourisso não é diferente. Seus rebentos esféricos, cinzas verdeados geram longas flores tubulares em forma de funil de cor rosa claro. E como são belas! Apesar de pouco exigente com relação a cuidados, o cacto-ourisso necessita de elementos vitais para prosperar, como água, solo, nutrição, ar e luz. Por isso, acompanhe algumas dicas indispensáveis para o cultivo dessa espécie em casa. As mudas podem ser adquiridas em viveiros ou floriculturas. Escolha as mais saudáveis e desenvolvidas. O solo ideal tem que ser rico em minerais, por isso, faça uma mistura de terra, areia e adubo próprio para cactos e suculentas. Caso opte por plantar o cacto diretamente no chão, prepare a terra antes. Se o intuito, contudo, é realizar o cultivo em vasos, certifique-se que os recipientes apresentam orifícios de drenagem e coloque pedriscos e argila expandida no fundo, antes de preencher o vaso com substrato. As condições de luminosidade devem ser boas, com incidência de sol direto sob a planta, para que ela cresça e se desenvolva bem. Muitas das características dos cactos e suculentas são adaptações para absorver e armazenar a água, permitindo que as plantas sobrevivam em condições extremas. Contudo, não é porque seu cacto aprendeu a se adaptar a meios extremados, que você tem que exigir o máximo dele, não é mesmo? Por isso, faça a rega pelo menos uma vez por semana. Nada impede que você regue mais vezes caso veja que o solo está seco demais. Periodicamente, realize a adubação do solo. Isso vai favorecer a floração, além de manter a planta bem nutrida, mais forte e menos suscetível a pragas e doenças. Obrigado por assistir.